Sejam bem-vindos construtores de músculos ao melhor canal de fisiculturismo do mundo. Hoje vamos conferir no reino animal, 10 jumentos que acreditam que enganam alguém enchendo o cu de óleo e botando suas vidas em risco. Além de ficarem horrorosos, esses acéfalos com menos neurônios que uma ameba não têm o menor senso de ridículo. Usar produtos como cintol, óleo mineral ou até mesmo vaselina pode te levar à morte, mas garantido que vestir a camisa do Palmeiras e entrar na torcida do Corinthians. Então se é pra ficar esquisito, gastar dinheiro e comprar uma passagem só de ida pra sentar no colo do capiroto, acompanhem esse vídeo. Esse é o russo Kirill Terese que fez aplicações de cintol e vaselina nos braços. Achou que tava forte de verdade e foi se arriscar em outras modalidades fora da academia. Perdeu em tudo. Queda de braço, MMA e até tapa nessa cara pálida. Com esse tapa sua alma foi jogada 10 metros pra fora do corpo. O tecido de seus braços começou a necrosar e ele teve que operar pra retirar os produtos e o tecido morto de seu corpo. Olha a cagada! Mas você acha que acabou por aí? Todo capim pra jegue é pouco, e o russo então começou a fazer modificações no rosto pra ficar parecido com um alienígena. Não basta fazer merda na Terra, tem que passar essa vergonha no espaço também. Esse esquisito tá malhando errado e roubando mais que político do PT. Já que era pra fazer merda, que fizesse direito. Podia ao menos injetar esses venenos nessas pernas de grilo e ir mais rápido pro cemitério. Mas o pior mesmo é assassinar a moda cortando a camisa e fazendo esse farrapo de roupa. Combinando em nada com essa calça jeans, mais a tochada que calça de cantor de música sertaneja. Pelo tamanho da cabeça, dá pra ver que a capacidade de raciocínio é limitada. Essa cabeça pequena dele parece de um boneco de voodoo africano, enquanto o corpo parece aqueles bonecos mal feitos falsificados do Paraguai. E esse sorriso no rosto deve ser de nervoso vendo a pica que ele vai sentar em breve, quando a conta do hospital chegar. Agora vamos ver o cabeça de piroca invernizada fazendo graça. Ele tá mostrando que não consegue atender o telefone. Mas acabou de conseguir lamber esses dedos engordurados antes. Agora não consegue comer seu frango. Pelo menos faz dieta. Meio quilo de frango banhado com 5 litros de óleo. Às vezes a aplicação de óleo não fica boa, e o resultado é esse. Parece um saco mole de boi. O jeito é injetar mais óleo que vai ficar bom. Continue assim. Se não fosse pelas pernas finas, eu diria que era Graciane Barbosa pelo tamanho da bunda. Na verdade ele ainda tá muito feminino pra chegar ao nível da Graciane. Os peitos desse cara me lembra dois sacos de leite dos anos 80. Mas pela quantidade de óleo que ele colocou na bunda, acho que ele prefere leite quente em outro lugar. Esse monstro aqui chamou minha atenção. E não é pelo impressionante peso pena que ele pega no hack machine. Esse cara é o primeiro ser humano que eu vi, que conseguiu colocar as ombreiras do paletó do Didi no seu próprio corpo. Isso não é pra qualquer um. Além disso, ele é o único com peitinhos de moça e uma barriga de cachaceiro combinado nesse chassi de frango desossado. Mas o que pega, é essa incrível técnica diferenciada de treino, que só serve mesmo pra infeccionar ainda mais essas duas bolas de pus que ele tem nos braços. De todos, esse aqui até poderia ser o menos pior, porque aparentemente o sujeito até tinha imprimido alguma relevância muscular. Mas quando a gente olha para os braços, parece duas bolsas de colostomia. A vontade que me dá é pegar um espeto e estourar esses dois bíceps de cocô. Deixamos o melhor pro final. A cereja do bolo é esse aí. Luiz Carlos, mais um legítimo produto de exportação da Bahia. Esse Frankenstein nordestino é uma exaltação de tudo aquilo que deveria ser banido da internet. Ele não economizou, e já usou mais óleo que um Opala 79, colocando o produto nas pernas, braços, trapézio e nos peitos, que mais parece uma bunda. Até que seria uma bunda bonita tenho que admitir. Mas o cara além de desprovido de bom senso, e não conseguir sequer zerar a máquina numa puxada de costas, ainda abusa do ridículo com essas dancinhas, que faz qualquer mulher hétero questionar sua convicção sexual. Ao invés de buscar vida em Marte, a NASA deveria estudar a mente desse cara, que vive numa realidade alternativa, onde ele acha que tá arrasando e alguém acha isso bonito. Aliás, ele e o cara que tá gravando. É isso pessoal, se quiser ver mais desses suicidas acéfalos, escreva nos comentários que eu faço a parte 2, porque maluco pra fazer merda é o que mais tem no mundo. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com aquele amigo frango. Se você ainda não é inscrito no canal, tá dando mole, porque você pode até ser feio, mas se for inscrito aqui, vai ser um feio com shape maneiro. Até a próxima, um abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.